A GOTA Será o fininho O necão da Cô No Rio e São Gonçalo A lua é a dor mais forte E vai bater de frente A Gota da Ossacode Temos que correr Temos que nos salvar Pois o chão é muito forte Então não dá pra encarar No Rio e São Gonçalo A lua é a dor mais forte E vai bater de frente Se agotar, dá um sapato Lembremos que correr, temos que nos salvar Pois o som é muito forte, então não dá pra encarar Tudo que é bom de pira, as minas ficam loucas Poxa, 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 é o bonecão da goza Tudo que é bom de pira, as minas ficam loucas Poxa, 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 é o bonecão da goza Poxa, 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 é o bonecão da goza DJ Summer, sacudindo o galerão Anote no seu caderno, pra gente mais um potinho Tu tomou outro sacote, da gota será o fininho Anote no seu caderno, pra gente mais um potinho Tu tomou outro sacote, da gota será o fininho Tudo que é bom de pira, as minas fica louca Poxa, 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 é o bonecão da gota Tudo que é bom de pira, as minas fica louca Poxa, 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 é o bonecão da gota Bonecão, bonecão, bonecão da gota É o bonecão, bonecão, bonecão da gota É o bonecão, bonecão, bonecão da gota O rio, sanguassado, alheia, do mais forte Bebê, bê, 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 bê,